Que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Pode chegar Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém E esse outro alguém não entendeu Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois seja imprescindível chorar Que tola fui eu que vou tentar raciocinar As coisas do amor que ninguém pode explicar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar E aí 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 Obrigado.